Pablo MG, Pablo MG, Pablo MG, solta a pedrada cachorro Joga xereca, joga xereca, joga xereca Essa fila da puta, meu pó tá excitado, cheio de tesão Vai porra, toma catucadão, toma catucadão Vai tomando pirocada na sua buceta, sua fila da puta cheia de tesão Vai porra, toma catucadão, toma catucadão Vai tomando pirocada na sua buceta, sua fila da puta cheia de tesão Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 sua puta gostosa Senta, 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 sua puta gostosa Vamo pro chão do cabelo batendo a sua bunda De chama de cachorro, chama de puta E de xingar, filha da puta E de xingar, filha da puta Pablo MG, Pablo MG, Pablo MG, Pablo MG, solta a pedrada cachorro Joga xereca, joga xereca Joga xereca, essa fila da puta, meu pó tá excitado, cheio de tesão Vai porra, toma catucadão, toma catucadão Vai tomando pirocada na sua buceta, sua fila da puta cheia de tesão Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 sua puta gostosa Senta, 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 sua puta gostosa Só vamo pro chão do cabelo batendo a sua bunda De chama de cachorro, chama de puta E de xingar, filha da puta E de xingar, filha da puta E de xingar, filha da puta Obrigado.